É que eu me amarro numa batucada Eu sempre chego com meu violão E quando eu vejo já é madrugada E a gente ainda cantando o refrão Alguém me pede mais uma rodada Só podem ser inimigos do fim A vida tinha dado uma acalmada Eu estava quieto cuidando de mim Fui conhecer essa rapaziada Do cotovelo em cima do balcão Que não dispensa cerveja gelada Que faz do samba sua oração É que eu me amarro numa batucada Eu sempre chego com meu violão E quando eu vejo já é madrugada E a gente ainda cantando o refrão Alguém me pede mais uma rodada Só podem ser inimigos do fim A vida tinha dado uma acalmada Pra que eu entrei naquele botequim Fui conhecer essa rapaziada Do cotovelo em cima do balcão Que não dispensa uma cerveja gelada Que faz do samba sua oração Eu acho até que tinha namorada E lembro que ela gostava de mim Quando acordei e estava na calçada Tava deitado aos pés do bom fim É que eu me amarro numa batucada 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 É que eu me amarro numa batucada